E a gente estava na expectativa para saber o que o Abel ia falar depois do jogo sobre esse suposto pré-contrato assinado com o outside do Qatar e aí ele disse e disse, mas assim, se explicar mesmo, não se explicou, né? Vamos ouvir um trechinho da entrevista coletiva? Estou onde quero estar e estou onde querem que eu esteja. Eu gostaria de dizer muito mais do que aquilo que eu disse aqui. Eu gostaria de vos dizer sinceramente o que me vai na alma e no coração porque muita coisa foi dita, não só agora, nos últimos 3 ou 4 meses do ano passado em que muita gente fez afirmações e eu sempre disse o mesmo, eu sou treinador do Palmeiras. E volto a dizer, eu sou o treinador do Palmeiras e estou aqui com muito orgulho. E não vou falar mais sobre este assunto. Como eu vos disse, há 6 ou 7 meses atrás foram 3, 4 meses a bater na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla e hoje continuo aqui e se tudo correr normalmente até 2025, que é o contrato que eu tenho. E volto-vos a referir sobre este assunto, eu não falo mais. Essa é a única verdade e essa é a única certeza. Então a única certeza é que ele não vai falar mais. Mas se ele assinou mesmo ou não, ele não disse por enquanto para você. Então, mesmo o staff do Abel se surpreendeu por ele não falar que não assinou o contrato, que é o que ele está dizendo intimamente, internamente. Bom, é possível que o Palmeiras tenha dito para ele não falar? Podia ter dito isso. Ele não esclareceu. Ele não esclareceu. Ontem a gente disse aqui que o Abel diria, provavelmente diria, que não assinou o contrato nenhum. Não foi o que ele disse. Ele disse, não vou falar mais sobre isso. Vou falar que eu sou o técnico do Palmeiras e estou onde queria estar. Intimamente, repito, ele está dizendo que não assinou o contrato, não assinou papel nenhum. Então, no meu ponto de vista, se isso é o que ele pensa, ele deveria ter dito, não assinei papel nenhum, estou a me defender na FIFA. Se eles estão dizendo que eu assinei algum papel, vamos ver que papel eles vão apresentar, porque não é minha assinatura. E eu vou ter meus advogados para me defender do processo na FIFA. Quando soube do processo da FIFA, informei ao Palmeiras. Por que não informei antes? Porque não assinei nada. Isso é o que ele poderia ter dito. Não foi isso que ele disse. Bom, eu acho que tem um caminho que a gente precisa ter como repórter, é o caminho que eu tentei tomar hoje e estou tentando tomar. Eu falei agora mais cedo, agora há pouco, com um dos diretores de futebol do Al-Sadi, chamado Mohamed Saed. Ele disse que não pode se pronunciar neste momento, porque hoje tem um jogo do Al-Sadi contra o Qatar SC, final da Copa do Príncipe. O jogo vai acontecer a uma da tarde. Eu perguntei para ele se posso telefonar para ele por volta de onze da noite, já que uma da tarde são sete da noite no Qatar, o jogo vai acabar perto de nove da noite, mas vai ter festa do título e tudo mais. Perguntei se eu posso ligar para ele hoje, perto de onze da noite, no horário do Qatar, tipo cinco da tarde no horário daqui. É o que eu vou fazer. Mas eu perguntei a ele, a gente precisa saber aqui se o Abel Ferreira assinou ou não assinou o pré-contrato e se a ação do Al-Sadi contra o Abel tem a ver com uma assinatura ou tem a ver com o depósito que o Al-Sadi teria feito de um pedaço da multa que o Palmeiras devolveu. Ele não respondeu. Ele também não respondeu. Mas ele não respondeu sobre uma justificativa. Ele disse estou envolvido com o jogo da final da Copa do Príncipe e não posso falar sobre isto neste momento. Então, mais tarde, vou tentar de novo. De qualquer maneira, a primeira resposta, que era só dizer, respondendo por aqui, o Al-Sadi também não ofereceu. Também não ofereceu. Internamente, o Abel entende que não assinou o documento nenhum e o processo vai correr na FIFA e o Abel vai se defender na FIFA. Mais informações na segunda-feira. Você acha que ele poderia ter... Hã? Sim. Você acha que ele poderia ter ido melhor na entrevista coletiva sobre esse aspecto? Sem dúvida. Sem dúvida. Se ele confia que não tem um documento assinado com o nome dele e se ele não é técnico do Corinthians, onde alguém tem um documento assinado por ela e não foi ela que assinou, então, ele tinha que esclarecer. É simples. É só falar. A maior arma que alguém pode ter é a verdade. aí ele diz assim, tu sabes a verdade. Não, eu não sei a verdade. Eu sei a verdade que estão me dizendo. Que internamente ele está dizendo que não tem pré-contrato assinado. Agora, a gente vai saber a verdade quando alguém aparecer um documento. A gente também não viu o documento. O que se sabe é que a FIFA notificou que tem um processo contra ele. Aqui na nossa enquete, se o Abel ainda deve explicação, 71% dizem que sim. Eu queria perguntar para os torcedores do Palmeiras, que é a minha impressão, que essa explicação é só para quem não é palmeirense. Que o palmeirense está nem aí para ir em contrato, para ir em contrato. E esse discurso do Abel, de que estou onde deveria estar e puxando pelo emocional do torcedor, tem funcionado perfeito com a torcida. É, um pouco é isso. Mas a questão é que você não deve explicar. É engraçado só esse ponto. De um lado, o que o Abel está dizendo é ele agradeceu aos torcedores do Palmeiras pela compreensão. Mas o ponto não é exclusivamente esse. Eu acho um pouco, Domi, que o caminho é muito claro, muito lógico e muito prático. E às vezes a gente é menos prático do que isso. Porque é simples. Se tem um processo na FIFA, esse processo vai avançar. Esse processo vai levar uma punição para o Abel, a uma punição ao Palmeiras ou a uma punição ao Alçade. Só que a gente não quer ficar esperando isso. A gente quer entender qual é o caminho do processo. Como repórter, eu preciso ter a explicação de algum lado. Se o Abel está dizendo que não vai falar mais sobre isso, eu vou tentar que o Alçade fale. Ou que a FIFA fale. Esse tipo de coisa é muito prática. Aconteceu milhões de vezes, aconteceu coisa parecida. Vou lembrar o caso. O Bebeto. Quando o Bebeto assinou o Fundo Deportivo La Forunha, ele tinha um pré-contrato assinado com o Borussia Dortmund. Era um outro período. As punições podiam ser mais brandas, podiam não resultar em transferência urbana. Mas o Bebeto foi punido porque ele tinha um contato com o Borussia Dortmund e o Borussia Dortmund teve que ser ressarcido do que tinha investido no Bebeto. O Bebeto assinou dois pré-contratos. Um com La Forunha e outro com o Borussia Dortmund. Ele nunca jogou no Borussia Dortmund. Jogou no Deportivo La Forunha. É o não caso agora. O processo vai avançar e alguém vai entender qual foi o que cometeu o erro. Se tem uma assinatura do Abel num documento e a assinatura não foi o Abel que fez, é falsificação, a FIFA vai punir o Alçade. Se o Alçade depositou um dinheiro na ponta do Palmeiras e o Palmeiras devolveu porque não tinha acordo nenhum para depositar, o Alçade está assediando o técnico do Palmeiras e o Palmeiras vai processar o Alçade. Se o Abel assinou um pré-contrato, ele vai ser punido e vai ser suspenso, vai ter que pagar a multa e a FIFA vai definir o que fazer com ele. É muito prático. Agora, na prática, ele podia perfeitamente dizer olha, eu fui instruído pelos meus advogados a não falar sobre esse assunto. Me desculpem, eu tenho a minha verdade, eu estou onde queria estar, mas eu não posso falar sobre isso por causa da recomendação jurídica dos meus advogados. Tá bom. Não foi isso que ele disse. O que ele disse foi tu sabes a verdade e tu vai dizer a verdade. Não, a verdade quem tem que dizer é ele. Estou sentindo aqui no chat que os palmeirenses estão divididos. O Evilásio Júnior sou palmeirense e gostaria de explicação. Aí o Rivail Bezerra falando que esses 71% são antes. O palmeirense está satisfeito. E o... É, tem vários comentários. Dá para a gente ficar até amanhã lendo o fato que a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho ou até o documento aparecer ou alguém do Alçade mandar o documento para o PVC no WhatsApp mais tarde. E aí a gente acompanha na coluna dele. É o que a gente espera, PVC. Eu espero isso também. Ou pelo menos se não me mandar o documento, o documento pode ser sigiloso, me dizer não, não, não. Nós estamos processando por este motivo. Porque ele assinou sim ou porque nós fizemos depósito para pagar a multa. Eu estou tentando com o Alçade. Já que o Abel não vai falar, eu estou tentando com o Alçade. Muito bom. A gente acompanha por aqui, no blog do PVC ou no All Spot a qualquer momento.